Só você que é rubro negro de verdade e que acreditou, que acreditou na vitória do Flamengo contra o Atlético 1º nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil e ainda mais com o gol do Gabigol, deixa o like aqui. Se você acreditou, se você acreditava, deixa o like aqui neste vídeo. Comenta também aqui, comenta aqui, eu acreditei, sempre acreditei no Gabigol, comenta aí embaixo, comenta. Se você acredita também que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil, deixa o like, senta o dedo no like. Porque, meus amigos, o Gabigol é tão monstro, o Gabigol é tão fenomenal, tão predestinado, que é o único cara, o único cara que consegue arrancar um sorriso sincero de um dos caras que falam muito mal do Flamengo quase todos os dias, que é esse cidadão que vocês estão vendo aí, o Neto. É simplesmente o Gabigol, o Gabigol tirou um sorrisão sincero do Neto quando ele fez o 2º gol contra o Atlético Mineiro. Eu vou trazer o que foi que o Neto falou do Gabigol, o momento do 3º gol do Flamengo, o 2º gol do Gabigol, onde o Neto foi à loucura. Vou trazer isso aqui para vocês também. Vou trazer aqui o Ben já falando desse confronto, dessa vitória do nosso Flamengo. E também aquele atleticano lá, o HG, o Everton Guimarães, lá do jogo aberto da Renata Fã. Ele também falou sobre essa situação. Vou trazer tudo isso para vocês no vídeo de agora. Então, já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão. Então, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu trazer aqui o Everton Guimarães. Olha só o que ele falou sobre a derrota do Atlético. Ele, que é atleticano, né? Falou da vitória do Flamengo e da derrota do Atlético. O que foi que ele falou? Vamos conferir. Vou falar baixo aqui porque o lugar que eu estou não dá para falar mais alto. Mas o Atlético que errou muito pouco nessa caminhada até aqui, cometeu erros defensivos muito importantes, erros individuais. E aí, sofreu dois gols no primeiro tempo. Complicou muito, deu muito espaço, absolutamente diferente do que a gente assistiu contra o Lívia, por exemplo. Esses erros individuais custaram um placar de 2x0 na primeira etapa. Mais um erro do Zarate no segundo tempo, 3x0 para o Flamengo. E quando tudo parecia perdido, o Benito se arrisca e tinha que fazer mesmo. Erro do Flá. O Kadek garantiu um gol que dá muita confiança para esse time no jogo de volta. Não foi qualquer adversário. Foi o Flamengo na final. Eros individuais custam muito caro contra um time com tanta qualidade individual. E outra coisa, deixaram o Gerson desfilar no primeiro tempo. Maracanã fecha o week. Mas o gol do Kadek pode entregar outro espírito para o Galo no jogo de volta. E certamente que vai entregar. Agora, sobre o papel da torcida no domingo que vem, se eu nem preciso destacar. Já aviso. Vai feder carbureto. Vai feder carbureto. Ih, rapaz. Será que é outro que está com aquele negócio? Lá o clima vai ser hostil. Lá o clima vai ser hostil. A torcida do Atlético Mineiro vai fazer. Ai, cuidado Flamengo. Pô, pelo amor de Deus. O Gerson, irmão. Desfilando como sempre. Realmente, ele falou aí. O Gerson jogando uma barbaridade. Uma barbaridade. Infelizmente, tomamos esse gol no finalzinho do Allan Kardec. Allan Kardec, mano. É um pecado tomar um gol desse cara, né? Mas tomamos o gol do Allan Kardec numa falha ali. Infelizmente, do Léo Ortiz falhou. Mas o Flamengo tem uma vantagem imensa. Imensa. 3x1. A gente tem tudo, 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 tudo para conquistar mais um título da Copa do Brasil. E outro que falou sobre essa vitória do Flamengo e essa derrota do Atlético Mineiro foi o Benja. O que foi que o Benja falou? Vamos lá. Fala aí, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benja. De todos os erros que o Tite cometeu no Flamengo, esse eu já falei na época. O principal foi ter encostado o Gabigol. O Gabigol podia estar numa fase boa, mas é o Gabigol. Tem uma história no Flamengo e é jogador decisivo. Prova disso é o que ele fez hoje. Dois gols numa final de Copa do Brasil. E eu nem entendia esse jogo do Atlético Mineiro, porque o Galo começou bem pra caramba. Com um minuto, um minuto e meio de jogo, quase fez 1x0. O Rocha fez defesa, o Galo tava bem. E aí, cara, o Flamengo meteu 3x0. Se fosse 3x0, eu já ia falar que o Flamengo já é o campeão da Copa do Brasil. Aí o Allan Kardec fez o gol, numa falha do Léo Ortiz, que deu uma pequena sobrevida ao Galo. Ok, futebol é imprevisível, tudo pode acontecer. Mas, gente, a vantagem, além de ser muito boa, o outro time é o Flamengo, hein? É o Flamengo. Então o Galo vai ter que fazer o impossível pra reverter isso aí. Fato? Essa é a situação. Do outro lado, é o Flamengo, filho. É o Flamengo. Lá o goleiro do Atlético Mineiro, que tomou 3, 3 do Mengão, neste último domingo. Um de Arrascaeta e dois do Gabigol. Que falou lá que Atlético, em finais, não perde pra ninguém. Flamengo já perdeu o primeiro jogo. Já perdeu o primeiro confronto. E algo que me chamou a atenção foi isso aqui do Benjam. Fala aí, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benjam. De todos os erros que o Tite cometeu no Flamengo, esse eu já falei na época. O principal foi ter encostado o Gabigol. O Gabigol podia estar numa fase boa, mas é o Gabigol. Tem uma história no Flamengo e é jogador decisivo. Cara, o Tite é horroroso como treinador. O Tite é horroroso. Ele ser campeão com o Corinthians ali da Libertadores e do Mundial foi um desvio ali, sabe? Sei lá, um erro ali na Matrix. Porque esse Tite é muito ruim, cara. Achar, com todo respeito ao Carlinhos, mas achar que o Carlinhos é mais decisivo que o Gabigol. Sendo que o Gabigol já decidiu duas de Libertadores para o Flamengo, marcando em três finais de Libertadores. O Tite vai com essa birra, deixa o Gabigol de escanteio e coloca Carlinhos como o homem decisivo do Flamengo. Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Chupa, Tite. Cara, ruim demais, irmão. Ruim demais. Graças a Deus que ele foi embora do Flamengo. E olha só o que o Neto... Cara, aqui é sensacional. Vou colocar aqui para vocês o Neto falando, né? O Gabigol é um monstro jogando bola. Depois vou trazer mais outra declaração do Neto. E também, irmão, simplesmente olha a empolgação, a felicidade estampada na cara do Neto no terceiro gol do Flamengo, no gol do Gabigol. É surreal. É surreal. O Neto, ele não tosse para o Flamengo. O Neto, ele não tosse a favor do Flamengo. Ele tosse para o Gabigol. Ele é muito Gabigol. O Neto é muito Gabigol. E vocês vão presenciar isso agora. Olha só o que ele falou aqui do Gab. Aí, começar com o Gabigol, para mim, é um dos maiores jogadores da geração dele. Como ele é decisivo em decisões. Como ele é itilheiro, como é fazedor de gols. Naquele lance do Felipe Luiz, do treinador, que chama ele para ele participar do jogo. E aí o Gabigol falou, ah, não sei, não está lhe pedido também. Aí o seguinte, se não sai o gol do Gabigol e se o Flamengo perde o jogo ou empata, todo mundo pegaria isso do lado negativo do Gabigol. Porque o Gabigol não dá moral para a imprensa, não dá moral para o torcedor. O Gabigol, eu sou fã incondicional dele. Aí ele faz o gol. Não faz o gol? Ele vai, abraça todo mundo e abraça o Felipe Luiz. Faz parte do jogo, às vezes, e os dois são amigos. Está errado o Gabigol, no meu entendimento. Ele tinha que ter vida, não fala nada. Tanto é que ele não fez nenhum tipo de gesto para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz que falou, vem cá, seu moleque. Ele fez o gol, participou do primeiro gol. O Gabigol é um monstro jogando bola. Ele é um monstro. Mas o seu Tite não levou o Gabigol para a Copa. Mais um lembrando do Tite, né? Com a birra que o Tite tem com o Gabigol, né? E um ponto que o Neto levantou aí. Olha só que interessante, cara. Realmente, se o Flamengo perde esta partida, ou pelo menos empata, o que ia estar hoje bombando aí na mídia paulista para querer minar o Flamengo, criar crise dentro do Flamengo? A confusão, o bate-boca, né? A discussão entre Felipe Luiz e Gabigol. Onde o Felipe Luiz chama o Gabigol de moleque, vai tomar o suco de caju e tal, 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 tal. E na sequência sai o gol. O Gabigol vai lá, cumprimenta o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, beleza, mas vai lá e tal, não sei o que. Me respeita, mas vai lá. Então, isso é de jogo. O Felipe Luiz falou isso na coletiva. Já está tudo ok. Só que o Felipe Luiz fala, nós somos amigos, mas dentro de campo é outra parada. Eu sou treinador, ele é meu jogador. Ele tem que respeitar, tem a questão da hierarquia, né? Então, o Gabigol tem que respeitar o seu treinador. Muito legal essa parada que o Neto levantou aqui, porque senão, cara, já estava aí a mídia tentando criar crise no Flamengo, pegando essa situação do Felipe Luiz com o Gabigol. E o Neto falou mais. Vamos acompanhar aqui o que o Neto falou, cara. Ah, para vocês que são contra o Gabigol, jornalistas que não gostam dele, vocês da imprensa que não gostam do Gabigol, ele é um monstro. Falar para vocês que eu torci para o Flamengo não é verdade, mas eu torci para o Gabigol. O Gabigol é um dos maiores centravantes de todos os tempos. E aí, Tite, chupa você também, porque se vocês tivessem, você não levaria o Flamengo para disputar o título na Copa do Brasil. E o Gabigol faz dois. De três a zero, o Gabigol faz dois. Chupa Tite, chupa Tite, valeu o Gabigol. Chupa Tite, chupa Tite e valeu o Gabigol. Palavras do Neto, irmão. O Neto ama o Gabigol. O Neto é maluco pelo Gabigol. O Neto é doido para ter o Gabigol no Corinthians. O Neto é maluco, é alucinado para ter o Gabigol no Corinthians. E para provar isso para vocês, o Corinthians não está nada bem, eliminado da Sula, eliminado da Copa do Brasil, não está trazendo alegria para o Neto. Mas olha só quem é que está fazendo o Neto sorrir. Olha quem é que está arrancando sorrisos da cara do Neto, meus amigos. É ele, o Gabigol. Prestem atenção no terceiro gol do Flamengo. Gol do Gabigol. Olha a reação do Neto. Olhem a reação do Neto. Olha a empolgação do Neto comemorando o gol do Gabigol, porra. Olha essa empolgação do Neto comemorando mesmo. Olha a felicidade do Neto, cara. É inacreditável. É inacreditável. Gol do Flamengo. O Cláudio Craque Neto ganhou muito esse sete. Gabigol, Gabigol. Ele é o cara. Camisa de número 99 é feira. Foi para a galera. Há 30 minutos praticamente rodados. Etapa final de Barra Romano. Gabigol. Ele pediu recepiamente agora. Entrou para a ponta esquerda. Mas a festa clareou. Pegou-lipou. Esperou. Bateu no fundo da rede no galo. Gabigol, Gabigol, Gabigol. É pura adrenalina de... Mais o Flamengo no Maracanã. No placar da Rádio Craque Neto. Ele vem no corredor central. Olha o terceiro Gabigol passou. Ele lançou para o Gabigol. Vai cortar na marcação. Pegou-lipou. Olha o palgação do Neto. Ele é o cara. É bola na rede. Comemorando mesmo, sabe? Ele é o cara. Ele é o cara. Gabigol é o cara. Ele é o cara. O Gabigol é o cara. Olha o começo novamente. Olha o começo novamente. Gabigol, cara. Olha só. Olha aí. Agora o Flamengo vai tomar nu. Ele é o cara. É bola na rede. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Gabigol é o cara. É, filho. Gabigol do Flamengo. Essa é a expressão do Neto. Essa é a cara do Neto, irmão. Comemorando. Comemorando o gol do Gabigol. Aqui tem até um comentário aqui, ó. Desse Bruno que fala. Neto é muito Flamengo. Não. O Neto não é muito Flamengo. O Neto é muito Gabigol. O Neto mesmo falou aqui. Eu trouxe agora o vídeo aqui. Ele falando, ó. Eu não estava torcendo para o Flamengo. Eu não estava torcendo para o Flamengo. Eu estava torcendo pelo Gabigol. Ele é muito Gabigol, irmão. Muito Gabigol. E olha só. Ele sorrindo. Feliz. Alegre. Depois do terceiro gol do Flamengo. Gol. O segundo gol do Gabigol, cara. Gabigol é predestinado demais ou não. É predestinado demais ou não. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha a empolgação do Neto. Olha a empolgação do Neto. Olha a empolgação do Neto. Rolaço. Vai tomando. Vai ser. Ele é. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Sensacional. É sensacional. Sensacional. A cara do Neto é sensacional. Enfim, rapaziada. Comentem aí embaixo. Deixem as opiniões de vocês. O que vocês acharam aí dos comentários do HG, do Everton Guimarães, do Benja sobre esta partida. E também do Neto. Neto que acompanhou esta partida lá na rádio, o Crack Neto. E comemorou. Comemorou. Gritou. Chamou o Gabigol. O Gabigol é foda. O Gabigol é o cara. No segundo gol do Gabigol. No terceiro gol do Flamengo. Comenta aí. Deixe as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Tchau. Tchau. Tchau.